Música 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 Ninguém pode ir aqui hoje, por favor Música Você sabe que o nome da música Lá? Qual que é o seu nome mesmo? Jano Música 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 Ah, tá disfarçando ali ó, a gente tá disfarçando ali ó, peraí, por favor, por favor, não mira, porquê, velho. Ah, que palhaçada, velho. Peraí que a gente tá numa crise aqui, peraí que a gente tá numa crise aqui. Estamos com problemas. É, tem um alienígena querido, velho. Que absurdo, né? É, a gente vai ficar ali. Três vezes precisar ele. Ele não para, ele não para. É, quisermos. Vai lá, senta lá, senta lá. Ah, é sacanato isso aí, né? Vamos, vamos. Não pode, né? Vamos começar a pegar o... Que que é? Você é muito cheiro. Ah, obrigado, eu vim. Você também. É, tá disfarçando. É. É. Eu perdi. Não, não, não. Não, não é, não. ... ... ... ... ... Eu perdi meu caralho. Três vezes aqui... ... ... ... Eu perdi. Eu perdi minha caralho. Ele é. Eu perdi minha caralho. Você resolve. Eu perdi sua caralho. Eu perdi essa coisa. É, eu perdi sua caralho. Não uma caralho, não. É... Eu perdi minha caralho. É, soca, por favor. É perigoso. Qual é o seu nome mesmo? Alguém entende a alienígena? Vem cá, vem cá vocês duas. Vem salvar. Ele tá meio estranho assim. Ele tá alto. Pede pra ele. Pede pra alienígena levantar pra ele dar a cabeça. Acai! Ou não tá quase claro. Pesperem as coisas a pé. Que goes. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Espera aí. Pega aí. Surgidou disciplinar. Peraí, solta o rosto, peraí. Peraí, não pode. E aí? Você fala com André? Pode, vai. Peraí, já recebi dois aqui do corpo. É, tu dá exemplo a ele, né? Pergunta. Ele acabou de dizer que tá fazendo, mas e os outros? Por favor, pregunte para a Lila. Quantas naves ele veio aqui? Acho maior, mas eu vou... Tô falando isso aí com três. Três apes, tá. É grande. É, pergunte... É grande. É grande, tá. Pergunta onde ele estacionou as aves. Aonde? Aqui no estacionamento. Não, 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 não. 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 O que que é? Você tem que dar esse aí. Peraí, o Jardim... Tá, eu vou ficar quieto aqui. O Jardim, meu. O que que é? Depois você vai... Peraí. É, tá, tá. Senta aqui rápido só pra gente controlar. É um absurdo, não é? É, tem cabimento. Não tem cabimento. O Jardim não deixa de ser. É, tem cabimento. É, tem cabimento. Nossa senhora. Ó, pergunta. É, ele parou nesse estacionamento, né? Peraí. É, fala que a gente tem mulheres grávidas, criancinhas, pra ele não invadir. É, chamaria uma chave. É, chamaria uma chave. Sim. Deixa mais uma chave. Tanto faz, ele só não gosta da gente. Ah, gosta da gente. A Lili não gosta da gente, tá? Então faz o seguinte. Pede pra ele sentar. Hout! Mas é isso mesmo, cara. Hout! Hout! Você pode sentar aqui. Você pode sentar aqui. Tá bom? Vou ajudar. Se eu falar pra ele assim, ó. Durma. Ele não entende. Tá? Então você tem que falar. Pra salvar a terra. Você tem que falar Durma na língua dele. Pra ele entrar a hipnose. Pra invadir a terra. Xó e Xó. Ó. Ó. Xó e Xó. É, não. Ele é Xó e Xó e Durma. Ele é caído, tá? Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Aí! Ele tá... Tá sentindo, né? É, né? Que bom. Quantos meses? Já dois, né? Dois. Dois meses! Que beleza. Vai pro terceiro e tal. Aí... Ei, Odessa. Tá lá? Não, tá lá? Não, não. Não tem papai pra todo mundo, não? Não. Já tá sentado aqui. Só quero agradecer que... Mas agradece. Vai. Obrigado. Obrigado, vai. É a primeira vez. É a primeira vez. É a brincadeira. Olha, 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 olha. 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 Puta que pariu. Olha o degrau aí. Olha o degrau aí. Ó. Gente, fala de vida. Não sai. 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 Tá bom, gente? Não sai. Não sai. Volta, volta. Volta. Volta, volta. Vocês tão deixando quieta, amigo? Vem aqui. Ó. Volta, volta, volta. O que que é? Acabou mesmo? Não, mas então sai aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Olha, lá em cima tão vindo pra cacete. Vocês nem subiram. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Não, não, não. Sabe aqui. Para que sabe. É. Ai que acha… Quem fala né? Opa. Vem cá, velho. Bele por ti. Vai lá. Vamos lá. É, já tá noco a quatro? Quatro. Quatro! Cinco aqui agora? É. Não misturam muito, gente. Vamos lá aí. No mundo gastar. O Téio, você sabe quantos shows ele já fez aqui? Você lembra? Mais de 33. Mais de trenta e três. O que é isso? Não, não, não. Ela está chorando! Não, ela está chorando! Ela está chorando! É a passante! O que ela vai? Vem cá na minha sede. Vem cá na minha sede. Não, ela está chorando. Não, ela está chorando. Vem cá, você veio com quem mesmo? Não! Você veio com quem? Você veio com quem mesmo? Ai meu Deus! Milionado, milionado. Você vê o problema aqui. Você vê o problema. Responde aqui, gente. Eu sei! Espera, espera. Senta, senta aqui. Senta aqui. Senta. Senta. Você já vai contar assim. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Fala isso. Você viu, agora ganhou, depois você vai resolver. Calma, calma. Você viu com quem mesmo? Com quem? Ai, meu Deus. Você viu com quem mesmo? Não, não, não. Senta aqui. Senta aí. Senta aí. Você viu com quem? Ela não vai contar assim. Pai, eu tô fazendo isso. Ah, vai caçar! Aí, ó. Fala que você paga, nunca. Fala que você... Você não vai caçar! Sai, sai, sai. Eu sei, sei, sei. Não, ela tá muito feliz. Não, ela tá muito feliz. Só, isso. Não, ela tá feliz. Mas, ela tá ruim? Ela tá feliz. Mas, não, é pra fim. Não, ela tá feliz. Mas, calma. Ela já consegue sair disso. Pronto. Tudo bem? Quantos? Oito. 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 Estorou. Estorou, estorou. Estorou, estorou. Estorou, estorou. Segura aí. Segura, segura. Segura, segura. Estou aqui com você. É ideal. Já vem com tudo bem. É, tá suado, tá suado. Bereniza aí. Bereniza. Bereniza aí, tá tudo nascido. Vem lá. Vai chocando. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. O momento, calma, que é um momento novo. É, é. Vamos sentar aqui. Eu te ajudo. Descocou aí. Descocou. Peraí, calma. Limpa. Limpa aí. Abre a pé. Não, não. Assim. Isso. Vamos lá então, André. Isso. Que beleza. Que lindo, hein? Sua cara. Olha aí. Segura aí. Segura aí. Olhe pra mim aqui, olha. Costa na cadeira. Puxa a sua frente. Inspira. Fecha os olhos e duro.